Não, não vai mais acontecer Poucas são a chance que tem a lhe oferecer Pouca a pouca ela se vê Porque ela tem poder Mulher de direção Mulher é capaz Pode fazer perfeito O que muito homem faz Mulher de direção Mulher é capaz Pode fazer perfeito O que muito homem faz Mulher é capaz Quanto homem faz Tá com certeza Música 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 C close Música Música